Vocês estão prontas, crianças? Estamos, Capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, Capitão! Ei! Oi! Como você está? Eu ia começar a minha rotina de exercícios para me manter em forma. O que eu mais gosto é o yoga. Quando eu treinei bastante, eu posso me dobrar em qualquer ângulo sem nenhum problema. Você sabe o que é um ângulo? Não? Eu vou te explicar. O ângulo é o espaço entre duas retas que partem do mesmo ponto. Por exemplo, agora o meu corpo está traçando um ângulo. As retas que formam o ângulo se chamam lados e o ponto em comum entre elas se chama vértice. No meu corpo, o meu quadril seria o vértice e a parte superior e a parte inferior do meu corpo seriam os lados. Medimos os ângulos em graus. Os graus indicam a abertura que cada ângulo tem. Dependendo da abertura que tiverem, os ângulos são divididos em Ângulos agudos, aqueles que medem menos de 90 graus. Ângulos retos, os que medem 90 graus. Ângulos obtusos, os que medem mais de 90 graus e menos de 180 graus. Ângulos rasos, são aqueles que medem 180 graus. Esta é a minha posição preferida. É super fácil. O ângulo côncavo é o que mede mais de 180 e menos de 360 graus. Você viu como eu sou bom nesta posição? Olha, eu posso alongar ainda mais. Ui! Acho que eu exagerei. Bom, isto é um ângulo completo. Os ângulos completos são os que medem 360 graus. Acho que eu não vou fazer esta posição nunca mais. Tá doendo! Você viu quantos ângulos podemos fazer? Acho que hoje não era o meu dia. Mas vamos revisar o que nós aprendemos. Os ângulos são formados por duas retas, que chamamos lados. O ponto em comum entre elas se chama vértice. Para classificar os ângulos, medimos a sua abertura. Esta se mede em graus. Dependendo desta medida, os ângulos podem ser... Agudos. Medem menos de 90 graus. Retos. Medem 90 graus. Obtusos. Medem entre 90 e 180 graus. Rasos. Medem 180 graus. Côncavos. Medem mais de 180 graus. E completos. Medem 360 graus. E isso é tudo sobre os ângulos. Espero que vocês tenham aprendido, amigos. Eu acho que vou chamar uma ambulância. Até mais. E atos. Obtusos. Obrigado.